E aí pessoal, o que vocês ofereceriam numa Dark Blade? Mano, espada muito carinha, mas enfim, vamos lá. E aí pessoal, seja bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Brian G, já vai se inscrevendo pra vocês não perderem outros vídeos desse mesmo tipo, tá? E eu quero que vocês comentem aqui embaixo sugestões pra outros tipos de vídeos, tá bom? Porque já tá ficando meio repetitivo, eu acredito. Então eu conto com vocês aí, beleza? Vamos pra primeira oferta aqui, mano. O cara tava sentado aqui e saiu, mano. É, trade e oro, certo? Espada, mano, espada caríssima aqui. Enfim, eu vou tá doando essa e oro pra vocês numa live de mil inscritos. Então vai tá no sorteio aí, beleza? Ó, vamos ver. E Dark Blade, o cara já tem Dark Blade, entendeu? Permanente de Buda. Tá, mas não é essa a oferta que eu quero, né? Dark Blade. Caramba, velho. Aqui, o carinha aqui, o carinha aqui. Dark Blade. Caramba, Dark Blade vale bastante, mano. Vale bastante. O vídeo anterior foi da Buda Perm, então se vocês quiserem conferir lá, tá aqui em cima do vídeo, tá? Mano, Dark Blade, escende. Beleza. Gostei, 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 gostei. Vamos aceitar. Vamos aceitar. Ai, mano. Não é possível. Vamos ver esse carinha aqui, Dark Blade. Vamos ver. Nada. Certo. Vamos lá, pessoal. Mais uma oferta. Mano, muito difícil, né? As pessoas terem coisas boas pra oferecer pela Ioro. No vídeo anterior, pô, os caras não conseguiram oferecer nada. Ó, Dark Blade por control. Mano, por control? Não dá, né? Não dá, mano. Dark Blade por control. Eles têm que oferecer coisa, fruta, pelo menos, do, que eu poder do tipo, né, mano? Ah lá, o cara que realmente que eu aceite. Entendeu? Eu vou iludir o cara. Não, não vou iludir de novo. Vamos vir pra cá. Vamos ver. Beleza. E Dark Blade. E, galera, mano, se vocês assistiram o vídeo até o final, vai que vocês têm sorte aí de roletar uma fruta boa. Então, mano, assista o vídeo até o final, que vocês vão ter sorte na roletagem, beleza? E, deixa eu ver aqui, mano. Não, isso aqui é o mesmo carinha, mano. Não é o mesmo carinha. Vamos lá, pessoal. Ó, Dark Blade. Lembrando que, na live de mil inscritos, é o votado do ano, beleza? Então, se inscrevem aí pra gente chegar mais rápido aí nos mil inscritos. Mano, por que fica preto assim, cara? Comentem aí. É um bug, mano, isso daqui? É, tá chatinho, né, isso daqui, mano? Porque eu acho que mesmo se eu sair e voltar, ainda continua preto. Então, consigo ver o que ela botou aqui. Ah, agora apareceu Sandy, mano. Ou é? Não é possível, mano. Ah lá, mano. Só coisa ruim, filho. Só coisa ruim. Mano, é até perigoso fazer isso que eu faço. É bem perigoso, porque vai que larga, entendeu? Se largar, mano. Ó, vamos ver. É, Dark Blade, Fenix. Mano. Pô, olha isso, cara. É, só os caras, só... Os caras que é a Yoro de graça, mano. Os caras que é a Yoro de graça, mano. Mano, qualquer hora eu se lasco fazendo isso aqui. Mas enfim, mano. Vamos lá, mano. Mais uma oferta. Que eu donate a Quake, please. Não, 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 não. Vou te tomar uma Quake. É... É, eu quero ver o que você oferece na minha Dark Blade, mano. Revive, cara. Impress... É impressionante, né? Revive, Sandy. Ah, não, mano. Imagina, cara. Eu posso... Mano, lá no futuro eu posso fazer um vídeo de fato doando uma Yoro pra uma pessoa aleatória, hein, mano. Ia ser... Ia ser incrível. O cara ia ficar bem feliz. É... Yoro. Yoro e Yoro. Vamos lá. Dark Blade. Hum... Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Parece alguma coisa boa, né? E, galera... Entrei no nosso grupo do disco, né, mano? Né? Tá vendo? Ah, galera. É bem gente... Bem gente boa, então... Acessem aí, tá? Tá no link da descrição aqui, beleza? Vamos lá, mano. Tá demorando demais. Mas... É... Eu acho que eu já vou trocar de peça de pessoa. Eu vim pra cá. Pra ver se o cara oferece alguma coisa. É o outro carinha veio. Dark Blade. Venom. Spirit. Dragon. Dragon. Se eu tivesse, mano... Se ele botasse mais uma Leopardo... Aí... Daria, mano. Aí daria. É... Mas... Legal. Legal, pelo menos. Não foi uma Redis ou uma Sand, né? Foi bom, cara. Ah... Descei. O... Pena. Oxi. Não entendi nada, mano. Não entendi nada. Mas, enfim. Não dá de servidor. E aí a gente volta, beleza? Mano, vamos lá. Ah... Dark Blade. Dark Blade. É... Vamos ver, mano. Vamos ver. Rumble. Beleza? O que mais, cara? Inclusive, galera. Eu já gravei até um vídeo sobre a Rumble, tá bom? Então, se vocês quiserem acessar lá. Tá aqui em cima também, beleza? Pra vocês, caso queiram, ver o que as pessoas oferecem na Rumble. Mas, sente. Cara... É... Existe um... É impressionante como... As pessoas sempre oferecem praticamente as mesmas. As mesmas coisas, né? Nesse vídeo... Olha isso, mano. Sand, Flame, Rumble... Por Dark Blade. Cara, isso aqui é... Olha a diferença disso aqui, mano. Vamos ver. Ó, o cara parece que não tá querendo aceitar, tá querendo acreditar, não. Vamos ver. Mano, eu fico mais na reação, entendeu? A reação da pessoa. É... Achando que, tipo... Pensando que eu ia aceitar, entendeu? Vamos ver, pessoal. Mano, nesse Sendo agora tem muita gente, cara. Tem muita gente. Olha lá, ó. Buda, Rumble por Dark Blade. Pô. Não dá, né? Não dá. É... Permanente Buda. Não dá, né? Vamos ver. Deixa eu ver se tem outro carinha. Beleza. Entrei primeiro. Entrei primeiro. Eu acho que eles estão... Ah, cara. Roubaram, mano. Vamos ver, mano. Nesse cara tem cara de quem tem fruta boa. Vamos ver. Né? Ele tem... Pô, ele parece ter coisa boa. OMG, mano. OMG. Control. Control Buda. Ah, cara. Não dá. Rumble. Mano, não dá, cara. Imagina. Eu aceito. O que é isso, cara? Ah, cara. Enfim, mano. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Beleza?